Fala aí galera, tudo bem? Beleza? Aqui é o Sando falando do canal Sando Gaming E estamos aqui fazendo o primeiro vídeo do canal Gameplay é vídeo de Call of Duty Black Ops 2 Então, só um aviso aqui Se vocês gostarem do vídeo Clica no curtir, comenta aí o que vocês acharam Sei que o primeiro vídeo aí vai ficar uma porcaria Mas tudo bem, estamos começando de baixo o primeiro vídeo Enfim, se vocês gostarem do vídeo Clica no curtir, deixa como favorito E vamos logo pra partida A gente vai jogar um pouquinho aqui de TDM Um TDMzinho básico, né? Então, bora lá! Aí galera, vamos fazer Vamos botar toda essa raça aqui, beleza? Vamos lá! Vamos fazer aqui a nossa partidazinha Beleza, temos um carinha Vamos usar aqui uma estratégia Beleza, é, ela conseguiu maio o nosso primeiro kill Ah, meu Deus, tem um carinha aqui Tem um carinha aqui, eu sei, ele vai, ele é que ele vai vir pra cá Ele vai vir pra cá Ah, droga! Caraca, ok Nossa, nosso primeiro kill, como é isso? Não sou bom em colduri, nem cavacatus Pariu Nossa senhora, velho Caraca, velho Nossa Ai, meu Deus, eu vi aquela C4 lá O curri que nem um maluco, tá? Ok, não Como é isso? Não sou bom em colduri Sou nubar sem colduri Ah, puta que pariu Ah, meu Deus Não tô pegando aqui uma faixa boa Ah, meu Deus, ah, meu Deus Tem um carinha lá, tem um carinha lá Tem um carinha lá Um carinha lá Um carinha Selma, um golpe Ok, vou pegar uma granada Ah, meu Deus Dragon fire, dragon fire, dragon fire Caraca, velho Caralho, caralho, caralho Oh, meu Deus Tem um carinha, sabe? Oh, beleza Eu vi o ataque, o troço, né? De novo Beleza, tamo conseguindo aqui Tem um carinha aqui Opa, opa Peguei outro, peguei outro, peguei outro Ah Que droga Olha o que é isso que eu tô fervendo aqui, galera Conduziva Beleza Beleza Fui um fio aí Não desespero na reação Mas Oh, cara Que feio, cara Feio absoluto Fui um fio aí Fui um fio aí Não tenta dar um H&M Não tenta dar um H&M Ouvi um fio aí Ah ok, tem uns BR Ok, vai vir uns BR agora naquele lado, desse lado aqui no mapa Quer dizer, dessa eleição Ahhhh, tava quase, tava quase, tava quase Nossa, essa parte daqui com mais, acho que com mais mortos aqui Ai meu deus, subloquei agora o radar pra MP7 Aquela mira lá aqui Opa Meu deus do céu, que feio Ah, socorro, 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 socorro Ah, caraca Ah, velho Ah, ok Cara, eu já consigo aí me vingar Ah, do céu Vamos nos perto, numa rota Vou ficar campeonando aqui Ah, velho, não brinca Ahhhh O maldito, baby Ah meu deus, são muitos feios por uma partida só Muitos feios Ok, pegamos aí o Sniper Sniper Beleza Beleza Beleza, velho Beleza, uns vant Agora, caraca, velho Não peguei nenhum que o Street Fighter agora Beleza Beleza Let's get some kills Pera aí Um BR aqui que eu WTF WTF Ah, puta que parei Jesus amado Opa, opa Não tenta dar raciocope em mim não Meu filho, não tenta dar raciocope que eu vou Metrô Metrô Ok Opa Aaaaah Não, vó, sério Oh, WTF Ah, meu deus, um balto Tô 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 Nossa! Tipo, não sei como conseguiu o que, velho. Mas beleza, é só ver a primeira partida, galera. Eu vou fazer umas duas partidas aí pra vocês, galera. Beleza, galera, entramos aqui na segunda partida de ITDM, nossa segunda partida de Call of Duty nesse vídeo, e pelo jeito entramos aqui numa partida aqui, tô fazendo umas partidas, fiz agora uma partida muito ruim, não sei se era eu ou se era uns cara hack que tava na partida. Mas enfim, ok, vamos pegar uma rota bem secreta. Ok, beleza. Surprase me! Surprase me! Ai, caralho! Eu não devia ter feito isso. Beleza, vamos pegar aqui a rota do underground. Ah, meu Deus, esse cabelo spawnado. Beleza, vou voltar aqui, voltar aqui pro spawn inimigos, ver se eu consigo, ver se eu consigo matar alguns BR aqui, que é bom. Beleza, animo aqui, vou lá pra baixo, vou lá pra baixo, pro nível dos BR. Ah, meu Deus. Eeeeh, não, caraca! Como que eu não vi eles, caramba! Tiere. forced me! vorasme! Avi real se é eliminada. Subrasme, madafaca! Sobras, madafaka! Arruma fora, hein! Ok, vai vim galera, vai vim pra cá, vai vim pra cá, que eu sei. Ei... Explosivos! Opa! Peguei um! Peguei um! Peguei um! Ah não! Oh! Beijo! 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 Oh meu Deus! Zabraza, bicho! Hahaha! Ooooooo! A minha não foi eliminada. Caraca, eles vão na raza! Oh vai mais um! Oh meu Deus! Essa paritata tá muito doida! Oh meu Deus! Vou ter que começar a usar aqui minha pistolinha Porque... Meu Deus do céu! Tô... Caraca, velho! Pegou ali uns... Três, velho! Beleza! Receitou aqui nossa munição! Uau! Caraca! Essa foi por pouco! Essa foi por pouco! Uau! Acho que você não fosse por aquele cara ter sido... Uau! Uau! Essa foi... Essa aí, vou na raza! Ah meu Deus! Ah! Como isso vai dizer? I'm choking! I'm choking! Bitch! I'm choking so bad! FACADA! BEL2! FACADA! LAGADA! DO BEL2! Oh meu Deus! Opa! Me dá uma raia doida essa! Jesus amado! Tô 9 barra 4! Tô 9 barra 4! Tô 9 barra 4! Tô 10 barra 5! Legenda por Sônia Ruberti